Oi, meus amores! Como vocês estão? Está tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais uma aula da semana, do dia 12 de maio de 2020, terça-feira. Vamos lá? Hoje, nós vamos usar o nosso caderno. Nós vamos fazer uma atividade de letra. Mas antes, a Tia Jéssica vai conversando com vocês. Agora, eu vou apresentar para vocês o nome de uma letra. Vamos ver qual é? A letra B. Quem conhece essa letrinha? Muito bem! E vocês sabiam que quando essa letra fala, ela faz um som? Vamos conhecer juntos o som da letra B. Vamos lá! Letra B. Seu som é... B. Aê! Muito bem! Vamos fazer junto com a Tia Jéssica? Então, vamos lá! Presta atenção na boquinha. B. B. De novo. B. Muito bem! Agora, a Tia Jéssica vai passar um vídeo para mostrar para vocês como que escreve essa letra B. Vamos lá? Vamos lá! É hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra B? Sim! A letra B se escreve assim. Agora é sua vez! Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Aê! Muito bem! Vamos desenhar com o dedinho no ar também? Juntos? Então, vamos lá! Faz o pauzinho, faz a barriguinha e a outra barriguinha. Muito bem! Vamos para a próxima! Agora, nós vamos formar a família silábica do B, da letra B. A letra B é uma consoante e, para formar a família silábica, ela precisa das vogais, dos sons das vogais. Vamos relembrar quais são? Vamos lá, junto com a Tia Jéssica. A, E, I, O e U. Muito bem! A, E, I, O e U. Agora, nós vamos juntar o som da letra B com as vogais. Vamos ver o que vai formar? Então, vamos lá! Comigo! B com A forma Bá. B com E forma B. B com I forma B. B com U forma Bú. Muito bem! Vamos fazer juntos agora! Vamos lá no primeiro! Bá, Bê, Bi, Bú e Bú. Vamos para a próxima agora! A Tia Jéssica vai ler uma poesia para vocês do nosso livro Palavras, Muitas Palavras. Vamos lá! Com B se escreve banana e bala, bigode e belo, barulho e bule, balão e briga, bolacha e bolo, boliche e bola, burro e barriga. Aê, vocês acompanharam? Vocês viram que começa com a letrinha B? A Tia Jéssica vai ler novamente e vocês vão acompanhando aí de casa, tá bom? Devagarzinho, vamos lá! Com B se escreve banana e bala, bigode e belo, barulho e bule, balão e briga. Barriga, bolacha e bolo, boliche e bola, burro e barriga. Muito bem! Olha a letrinha que a Tia Jéssica colocou aqui do lado, ó! Letra B. Vamos para a próxima! Agora chegou o momento que nós vamos realizar a atividade no nosso caderno. Combinado? Então, não se esqueçam de colocar a data lá em cima na primeira linha do nosso caderno, do dia 12 de maio de 2020. Embaixo, a Tia Jéssica já colou a letrinha B, colorida. E aqui, a Tia Jéssica também colou a poesia que nós acabamos de ver. Nós vamos identificar e circular todas as letrinhas B. Vamos achar? Com lápis, grafite, nós vamos circular todas as palavras que começam com a letra B. Combinado? Podem pausar o vídeo, fazer devagarzinho. A Tia Jéssica vai fazendo aqui de casa também, tá bom? Então, vamos lá! Pronto! A Tia Jéssica já circulou aqui. Agora, se vocês quiserem, pode também colorir essas letrinhas B com lápis de cor, tá bom? E ali em cima tem uma figura de banana. Vocês podem pintar também. Então, vamos lá! Depois que nós circulamos, pintamos, nós vamos fazer o listando, vocês se lembram? Vamos lá! Vamos juntos! Vocês vão pular uma linha que está debaixo aqui do poema. Coloca o dedinho lá, pula uma linha e vai para a próxima. E nós vamos escrever listando. Vamos lá, que a Tia Jéssica vai esperando vocês. Pode pausar o vídeo e escrever com calma. Vamos lá! Depois que nós escrevemos a palavrinha listando, nós vamos escrever palavras com a letra B. Eu vou fazer o que é o que é com vocês e vocês vão adivinhando aí de casa. Combinado? Então, vamos lá para a primeira palavrinha B. O que é o que é a comida favorita do macaco? Hum! Quem sabe responder para a Tia Jéssica? O que o macaco gosta mais de comer? Isso mesmo! Banana! Então, nós vamos pular uma linha e escrever na linha de baixo. Coloca o dedinho lá. Ba-na-na. Muito bem! Podem pausar o vídeo e ir escrevendo. A Tia Jéssica vai passar aqui uma canetinha para vocês verem. Peraí, só um momentinho. Caneta. Ó! Podem fazer aqui o pontinho vermelho e escreverem. Ba-na-na. Vamos lá para a próxima. O que é o que é que nós usamos para decorar festas coloridas? Nós usamos para decorar aniversários. Hum! Quem sabe me responder essa? Bexiga! Muito bem! Vamos lá, então, escrever a palavrinha bexiga. Vamos pular uma linha debaixo da banana, fazer a bolinha e escrever. Bexiga! Muito bem! Vamos para o próximo que é o que é. Vamos lá! O que é o que é um meio de transporte que nós usamos para pedalar? Vamos ver quem sabe essa. Muito bem! A bicicleta! Então, agora nós vamos escrever a palavrinha bicicleta. Vamos lá! Pulo a linha debaixo da bexiga, façam a bolinha e vamos escrever. Bi-ci-cle-ta. Muito bem! Vamos escrevendo aí que a tia Jéssica vai esperando. Vamos para a próxima o que é o que é. Vamos lá! O que é o que é que nós usamos para brincar e chutar na quadra da escola? O que é esse objeto que nós brincamos? Hum! Muito bem! Muito bem! A bola! Então, agora nós vamos escrever a palavrinha bola. Vamos lá! Pula novamente com o dedinho, a linha e vamos escrever juntos. Vamos lá! Bo-la! Também começa com a palavrinha B. Muito bem! Vamos escrevendo aí que a tia Jéssica vai fazer mais uma. Vamos lá! Mais uma! O que é o que é que nós usamos para servir o chá? Hum! Será que essa é difícil? Quem sabe responder para a tia Jéssica? Isso mesmo! O bule! Vamos lá, então, escrever a palavrinha bule, que também começa com a letra B. Vamos lá! Bu-le! Muito bem! Vamos ler todas as palavrinhas com a tia Jéssica. A primeira lá! Banana, bexiga, bicicleta, bola e bule. Isso mesmo! Agora, chegou o momento que a tia Jéssica faz o ditado. A tia Jéssica vai falar uma palavrinha para vocês e vocês vão escrever do jeitinho de vocês. Mas prestem atenção na palavra que a tia Jéssica vai escrever. Combinado? Não tem problema se errar. Depois nós vamos corrigir. Então, vamos lá! Vamos lá! Bo-ca! Isso mesmo! Vamos de novo! Bo-ca! Começa também com a letrinha B. Então, vamos lá! Escreverem juntos! Dá uma pausa aí no vídeo. Pulem a linha e escrevam. Vou esperar um pouquinho. Escreveram? Então, vamos lá que a tia Jéssica vai escrever aqui também. Bo-ca! Muito bem! Agora, chegou o momento de nós desenharmos todas as palavras que nós escrevemos. Combinado, a tia Jéssica vai deixar aqui, ó, banana, bexiga, bicicleta, bola, bule e a boca. Vocês podem desenhar com o lápis grafite e pintar bem colorido, tá bom? Nós encontramos daqui a pouco na próxima atividade. Tchau! Tchau!